Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Gente, daqui a pouquinho arruma 300 mil amores, hein? Então, não perca essa oportunidade e venha fazer parte da comunidade que mais cresce aqui no YouTube, tá? Aqui nesse cantinho tem o botãozinho de vermelho escrito inscrever-se. Pode clicar que eu te espero rapidinho. Então, clicou? Ficou cinza, né? Clica no botãozinho de sininho que aparece do lado, sabe? Clicou também? Então, agora clica na opção todas pra você não perder as notificações dos próximos vídeos, tá? E se você já é inscrito ou não inscrito, um beijo super carinhoso pra você. Meu amor, hoje você vai aprender a fazer um brigadeiro com o nosso Ejetor Max da Blue Star maravilhoso, tá? E olha, essa massa que você vai aprender aqui hoje no canal, ela é perfeita, super modelada e não fica grudando na mão. É uma massa super estruturada que não gruda no Ejetor, mas nem a pau. Na verdade, toda massa que você vai fazer é difícil de grudar no Ejetor, no aplicador. Mas, dependendo do ingrediente que você colocar nesse brigadeiro, pode sim ficar um brigadeiro mais mole, puxento. E aqui nesse vídeo você vai aprender a fazer o brigadeiro no ponto certo. Então, já compartilha com as amigas, tira a print da receita que vai estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, já deixa aqui nos comentários, tá? Que tanto eu, quanto as meninas aqui da comunidade vão te responder, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, meus amores, a gente vai fazer aqui uma massa de brigadeiro, um pouquinho diferente porque muda só o ingrediente, mas o processo ele é o mesmo, tá bom? Essa massa de brigadeiro, gente, de leite ninho, ela é maravilhosa e própria pra você tingir, pra você usar no Ejetor, num boleador, numa forminha específica pra bolear, né? Você vai modelar brigadeiros, tá? Porque não gruda. É uma massa super resistente, consistente, porém cremosa e bem lisinha, que é o que a gente precisa, né? Então, a base de todo o brigadeiro, é óbvio, uma caixinha de leite condensado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma caixinha de leite condensado, tá? Essa panela que eu tô usando é uma panela antiaderente e ela é uma panela de fundo triplo, tá? Então, quanto mais fina for a sua panela, mais dificuldade pra você fazer os seus brigadeiros você terá, tá? Então, quando você for investir aí em docinhos, compre uma panela de fundo grosso, tá bom? Vamos adicionar aqui também, ó, três colheres de sopa de leite em pó, tá? Ó, três colheres de sopa de leite em pó, tá bom? Então, prontinho, e vamos adicionar uma colher de sopa, gente, de manteiga. Nesse brigadeiro aqui, eu não vou utilizar creme de leite, tá? Eu vou usar manteiga. E aí, o que eu faço? Antes de ligar o fogo, eu já dissolvo aqui o nosso leite em pó, pra garantir que o nosso brigadeiro fique bem cremoso, tá? Não fica aquele brigadeiro cheio de gruminhos, até mesmo porque depois a gente vai tingir essa massa aqui, tá? Então, ele precisa ficar bem cremoso. Agora que ele dissolveu, eu ligo. E aí, enquanto eu mexo, eu vou passar algumas informações super importantes pra vocês. Ó, como eu sou canhota, eu vim pra cá, me dá no ar. Então, vamos lá, ó. Primeiro lugar, brigadeiro, gente, você não pode ficar mexendo muito rápido, tá? Porque o que acontece? Na composição do leite condensado, se você ainda não assistiu o meu review, gente, o maior review de leite condensado do YouTube, assista. É só você colocar assim, review de leite condensado Bruna Ferreira. Vai aparecer. Ele é maravilhoso, tá? Eu super recomendo. Tem muito açúcar na composição do leite condensado. Então, se você ficar mexendo muito, movimentando muito o leite condensado com muita rapidez, ele vai ficando um brigadeiro puxento. Porque ele vai caramelando todo o açúcar dele, tá? Então, o que faz um caramelo, um açúcar derreter? O calor e o movimento, né? Pra ele derreter, você precisa ficar movimentando ele pra ele derretendo, porque senão ele queima embaixo e fica durinho em cima, né? Então, ó, tá vendo que eu tô mexendo aqui, fazendo movimentos circulares, mexo no meio, mas eu não fico movimentando com muita rapidez o meu brigadeiro, né? A manteiga vai derretendo e a manteiga também é um ótimo estabilizante. Porque é o que acontece, meus amores. O creme de leite é super recomendado pra fazer o brigadeiro, porque ele tira um pouquinho o açúcar, né? O excesso de açúcar da tua sobremesa. Ele é maravilhoso. Ele é um ótimo substituto pra manteiga, né? Porém, quando a gente tá falando de brigadeiros modelados, a gente precisa de um brigadeiro um pouco mais consistente. E o creme de leite deixa o seu brigadeiro muito cremoso, tá? E então, assim, você consegue usar? Consegue, com certeza. Mas, você pode ter certas dificuldades, tá? Já a manteiga, não. Quando a manteiga, no calor, ela derrete, né? Põe depois em temperatura ambiente, ela estabiliza. Quando vai pra geladeira, ela estabiliza mais ainda, né? Então, a manteiga aqui, além de dar um gostinho gostoso, né? Você pode usar manteiga com ou sem sal. Eu, geralmente, sempre compro manteiga com sal, tá? Porque o sal, gente, não vai interferir na tua preparação. Não vai mesmo, tá? Pode confiar em mim. Pode fazer aí com sal que não vai dar B.O. Tá bom? É um sal, assim, é um sal meio que insignificante, né? Pra quantidade de leite condensado aqui e mais leite em pó que a gente tá utilizando. Então, ela dá um gostinho, né? Óbvio, fica bem gostoso. E ela ajuda a estabilizar, né? Então, na hora de modelar, é maravilhoso. Porque tua massa vai ter em temperatura ambiente ou gelada. E aí, então, não gruda no teu ejetor, vai nem a pala. Tá? Então, aqui, ó. Estou mexendo, mexo bem no centro. Com o auxílio de um pão duro. Começou a ferver agora. E aí, quando chegar no ponto certo, eu mostro pra vocês, tá? Se fosse numa panela tradicional, estaria formando um funginho, né? Meio que uma crostinha. Mas, como essa panela aqui, ela não forma crostinha. Se eu jogo meu brigadeiro, ele vai cair, é óbvio. Porque essa panela, ela é antiaderente, tá? Esse daí, gente, é um ponto que as pessoas, elas costumam errar um pouco, tá? O ponto certo do brigadeiro, gente, não é quando ele desgruda do fundo da panela. E sim, quando ele forma esse ponto Moisés aqui, ó. Tá? Moisés por quê? Porque o Moisés abriu o mar vermelho e ele não se fechou. Tá bom? Ou então, ó. Tá vendo que parou de borbulhar? Então, aqui, eu já posso desligar. Bru, vai parar de mexer? Não, não vou, tá? Vou continuar mexendo aqui. Porque tá vendo que ele tá meio que cheio de gruminhos? Só que não é gruminhos, gente. É porque tá fermento, é muito quente. Então, é só você ir mexendo aqui, ó. Vai trabalhando a sua massa pra ele ir parando de cozinhar. Ir perdendo a temperatura dela, né? E aí, depois, a gente vai passar pro refratário, pra ela poder descansar. Que ela precisa descansar também. Então, vamos lá. Ó, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Tá vendo que parece que talhou? Mas não talhou, meus amores, tá? Não talhou. Podem ficar despreocupadas, tá? É porque tá quente. É óbvio que a gordura, ela meio que deu uma separada. Mas, quando ela inserirar, ela volta pro local tradicional dela, tá? Vou deixar meu brigadeiro descansando, gente. Dentro de um potinho. Ó. Coloquei um plastiquinho aqui pra ele poder descansar, tá? Então, eu venho aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar dessa forma pra vocês. Então, eu passo aqui, ó. Aqui é um pouco mais seguro. Só você transferir. Deixa eu transferir primeiro, peraí. Ó, meus amores, prontinho. Já transferi aqui pra um plastiquinho. Fechei ela aqui bem bonitinho. Agora, é só deixar essa massa descansar, tá? Pra ela voltar a ficar bem cremosa, bem bonitona. No mínimo, seis horas de descanso, tá? Por isso que eu falo, brigadeiro, a gente sempre tem que fazer no dia anterior. Tá bom? E aí, depois que ela estiver bem descansada, a gente vai começar a trabalhar com ela. Ou seja, a gente vai começar a movimentar, vamos tingir, vamos enrolar, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão aqui agora num clima super natalino. Olha só que coisa mais linda. Um cenário aqui todo especial. Né? Acabei de gravar um rios maravilhoso da Polestar. E eu vou mostrar pra vocês agora, né? Usando o Ejetor Max, tudo certinho, mostrando o ponto do brigadeiro. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu estou com as minhas unhas pintadas e eu estou sem luva, tá? É porque esse vídeo é um vídeo apenas demonstrativo. Eu não vou fazer pra venda, tá? Mesmo se fosse pra venda, eu também estaria sem luva, mas jamais de unhas pintadas, tá? É porque aqui, meus amores, é apenas um vídeo de demonstração. Tanto que a massa de brigadeiro já tá até usada aqui, porque eu usei pra gravar os rios, né? Então, por favor, vai produzir um brigadeiro, vai produzir qualquer coisa, luvas, né? Se porventura você estiver com as suas mãos pintadas, né? Se você estiver com esmalte nas mãos, luva sempre, tá? Agora, se você for fazer e não estiver com esmalte nas mãos, aí não há necessidade de luva, tá? Eu preciso trabalhar essa massa, tá? A gente precisa deixar ela um pouco mais maleável, porque ela tá bem gelada. E aí, pra você bolear, por exemplo, ela fica um pouquinho difícil, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, unto minha mão. Tem que untar, gente. Tem que untar, não adianta. Então, ó, só você ir trabalhando ela, ó. Olha que perfeição. Ela vira uma massinha mesmo, ó. E não fica puxenta, tá vendo? Aquela, ó, na corta não fica aquela massa granulosa também, tá? Mas não fica também mexendo muito, não, gente. Só pra ela ficar maleável. Ficou maleável, ó, não tá mais grudando na sua mão, você vem aqui e, ó. Que perfeição, né? Então, aqui eu vou fazer primeiro as bolinhas. Você pode pesar, óbvio, que a gente vai usar os rejeitores mates. E eu também vou usar o carimbinho de Natal, tá? Mas percebam aqui a massa. Que coisa mais linda que ela fica, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei uma quantidade, bem pouquinho de leite em pó. Vocês vão até rir, né? Mas é bem pouquinho mesmo, porque eu vou fazer pouquinhas unidades. Glitter, é, pó dourado, pó decorativo dourado. E vou usar também o glitter dourado, tá? Pra gente poder fazer aqui os nossos brigadeirinhos. Então, eu venho aqui, ó. Misturo. Venho aqui com duas bolinhas. Já pode pôr de uma vez só. E vou mexer aqui muito bem. Fica bem bonitão, bem douradão, tá vendo? Venho aqui. Coloca aqui no ladinho, ó. Vou fazer isso. Ó, meus amores. E pra gente usar o nosso rejetor é muito fácil. O aplicador você compra apenas uma vez, né? Que a Bluestar agora tá fazendo o lançamento apenas dos moldes, né? Pra você decorar os seus brigadeiros. Então, você vem aqui, encaixa. Ó, só você rosquear. Pega aqui o moldezinho dele. Esse daqui é da Estrela, ó. Encaixa aqui também. Ó, vem com essa travinha. Você gira e ele já está travado. Pega aqui o seu brigadeirinho. Encaixa. Ó, uma única vez, tá? E ele já sai aqui, ó. E olha que perfeição que ele fica, gente. Olha só pra isso. Lindo, né? Agora eu vou fazer com o nosso bonequinho de neve. Só você tirar aqui, ó. Desenrosca. E aqui também. É só você girar. Ele sai automaticamente. Cadê o do bloco? Aqui, ó. Bonequinho de neve. A gente vem aqui. O bonequinho de neve vai ser dourado também, né? Encaixa. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô aqui atrás, é por isso que tá difícil. Venho aqui, ó. Rosqueio. Pego mais um. Ó. Cadê? Aqui. Encaixa também. Ó. Ó que lindo que ele fica, gente. Fica maravilhoso, tá? E tá vendo que não gruda? Ele não gruda. Venho aqui, tiro daqui também. Desenrosco. E é rapidinho, gente. Numa alta produção, é só você... É... Você separa, né? Por exemplo, eu vou querer fazer dez árvorezinha, dez... É... Floquinhos de neve. Faz todos os dez. Depois você vai lá, tira. Entendeu? É muito rápido. Ó. Encaixei aqui. Venho aqui, ó. Aí, se você perceber que ele é um pouquinho grandinho, você faz uma... Um croquetezinho e encaixa ele em pé. Tá vendo? Só uma vez basta, tá? Vem aqui na tua mão e tira. Ó que lindinho que ele fica. Essa minha árvorezinha, ela é multicolor. Porque ela tá umas partezinhas... É... Vermelha, outras partezinhas verde. Ó. Só uma vez, tá? Ó. Ó que lindo que ele fica. É tudo muito rapidinho. Desenrosco aqui. E agora falta... O... O nosso Papai Noel. De vermelho que a gente vai fazer. E os outros dois ali eu vou fazer com o marcador. Tá, ó. Que lindo. Venho aqui e faço também um croquetezinho, ó. Esse eu vou fazer direto na minha mão, pra vocês verem, ó. Ó, uma vez basta. Venho aqui. Ó que lindinho que fica o Papai Noel. Coisa mais linda. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Fazer só uma vezinha. E vou fazer na minha mão também. Ó. É muito fofinho, gente. E esse daqui, esses dois, eu vou fazer direto na forminha, tá? Dessa vez eu mostro pra vocês, ele bem bonitão, dá uma caixinha, pra vocês verem como fica. Mas esse daqui, ó, esses dois aqui, eu vou fazer aqui na forminha, ó. Pega essas forminhas. Essa forminha aqui, ela é número cinco, tá? Ó, coloco aqui. Dou mais uma boleada, pra ela ficar bem redondinho. Ó, e coloco aqui. Tá vendo? Coloco aqui também, ó. Bem bonitão, bem redondinho. Tá vendo? Ó. Que vem aqui, ó. Eles tem vários modelinhos, um mais lindo que o outro. Eu vou usar o Feliz Natal. E o... Deixa eu ver um bonitão aqui. Tem um mais lindo que o outro, gente, ó. Vou usar essa estrela linda também, ó. O que eu faço? Pego aqui. Mostro o carimbinho. Encaixo. Venho aqui com o pozinho dourado, ó. É bem pouquinho mesmo, esse daqui da Fábio, tá? Ó. Venho aqui. Marco no car... Ó, tá vendo que ele já tá todo marcadinho? Agora eu venho aqui, ó. E carimbo. Ó que lindo que ele fica, gente. A coisa mais linda. Vou vir aqui com esse outro. Encaixo bem aqui na parte de cima. Umideço ele aqui, ó. No pó seco. Umideço ele a seco, né? E coloco aqui em cima também, ó. Olha que perfeição, gente. Viu que coisa mais linda que ficou esses brigadeiros? Gente, fica a coisa mais linda do mundo. Vendi muito agora no final do ano, tá? Esses brigadeiros que a gente fez, ele é personalizado no tema do Natal, porque a gente já tá no tema de final de ano, filha. Outubro, caraca. Natal foi ontem, já tá chegando o Natal de novo, né? Mas você pode fazer com molde de florzinha, presentinho, os arabescos. Dá pra você fazer com todos os formatos que a Vua está disponível pra você, tá bom? Ele é maravilhoso. A gente vai falar agora sobre armazenamento e prazo de qualidade. E sugestão de preço de venda também. Vamos lá, meus amores. O brigadeiro, ele até dura bastante fora da geladeira, né? Ele tem aí uma durabilidade legal, dependendo dos adjetivos que você for colocar nesse brigadeiro. Então, quanto mais for o teor de gordura do teu brigadeiro, mais durabilidade fora da geladeira ele vai ter também. Porque a gordura é um ótimo conservante e é o conservante natural do brigadeiro, né? Então, creme de leite, ou uma manteiga, ou então blend dos dois, numa proporção que não fica aquela coisa encebada, né? Então, dependendo, você consegue aí colocar até de 72 horas fora da geladeira. E também é óbvio, depende do tipo de brigadeiro. Se for um brigadeiro de cheesecake, por exemplo, não vai ficar legal. Um brigadeiro de Romeo e Julieta, não vai ficar legal, tá? Mas um brigadeiro tradicional, um de leite ninho, fica bom. Prestígio, não fica legal também por conta do coco, que é altamente perecível. Então, essas questões aí você tem que levar em consideração também, tá bom? Agora, vamos lá. Em refrigeração, ele dura por até 7 dias. Dependendo também da forma que você vai armazenar, você consegue conservar o seu brigadeiro, gente, por até 10 dias em refrigeração. No freezer, por até 3 meses, tá bom? Esses brigadeiros aqui, ele não perde o formatinho deles. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Já mostrei ele no vídeo, mas eu quero mostrar eles aqui também, ó. Ele não perde o formatinho, tá vendo, ó? É que aqui, por conta da luz, ele vai ficar um pouco estourado. Mas ele não é aquele brigadeiro que depois ele vai desmontando, desmanchando. Não, ele fica no seu molde original, gente, e dura por dias. É simplesmente maravilhoso, tá? Vou falar agora sobre sugestão de preço de venda. Por quanto você acha que vale... Quanto vale essa caixinha na tua cidade? Com 6 brigadeirinhos? Porque aqui na minha região, a partir de 12, 15 reais é o que as confeiteiras costumam vender, tá? Eu, Bruna, como eu não sou boba nem nada, correria pra minha precificação. Então, eu sei que a partir de 15 reais é um valor maravilhoso pra eu poder vender essa caixinha aqui, tá? Façam a sua precificação, meus amores. Aqui no canal já tem um vídeo de precificação, regrinha de 3, babau. Super dá certo, tá? Então, 15 reais é o minha sugestão de preço de venda. E a unidade de cada brigadeiro de 3,50 a 4 reais, tá? Lembrando que esses brigadeiros aqui, ele tem a gramatura de 15 gramas. Ele é um brigadeiro que é grande, né? É gordinho, ó. Ó, ele é grandinho. Só pra vocês terem uma noção. Olha o tamanho dessa arvorezinha, tá? Então, ele tem uma gramatura de 15 gramas, tá? Então, esse preço aí, ele é um ótimo preço pra você vender aí na sua região, tá bom? Meus amores, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Usem a Buse dos novos editores da Bluistar. Tirem foto, marque a Blu, que é uma empresa maravilhosa que eu super amo. E me marca também que eu quero ouvir o teu trabalho, eu quero conhecer o seu trabalho, tá bom? Meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.